Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera! E finalmente apareceu na minha loja o Maldito Mago Elétrico, mano! Que é a última carta que falta pra eu completar todas as cartas do Clash Royale. Ele apareceu hoje aqui na minha loja e eu vou comprar logo os três deles pra gente conseguir colocar nosso Mago Elétrico no nível 2, galera... No nível 2, no nível 2, galera! Haha, moleque! Cara, completando as cartas todas do Clash Royale, é muito bacana, velho! Porque se vocês olharem aqui, ó... Olha lá! A única carta que já saiu e que me falta é o Maldito Mago Elétrico, velho! Ele é uma carta tão maneira que eu queria ler tanto tempo... E finalmente hoje eu vou poder ter e poder jogar com ele, montar um deck bacana pra poder jogar com o Mago Elétrico, galera! Tipo, eu já joguei com ele no desafio do Mago Elétrico que tava disponível pra todo mundo poder jogar. E finalmente agora eu vou poder usar ele a hora que eu quiser, galera! Vamos voltar aqui e vamos ter que gastar quanto pra gente comprar ele? 240 mil de gold, galera! Vamos tentar pegar 24 mil likes pra 240 mil de gold. 10% só de like comparado com gold. A gente consegue? Eu tenho certeza, vamos pegar e vamos passar disparado de 24 mil likes, galera! Eu só tô pedindo 10% do gold que a gente vai gastar aí! E sabe que é muito empenho, é muito caro sempre a gente comprar essas coisas! Então se você puder deixar aquele seu like, tio Venom, agradece! Coraçãozinho, completa o coraçãozinho aí! Beleza, galera! Vamos comprar aqui! 10 mil de gemas, mano! Beleza! Temos o Mago Elétrico, finalmente! Já vamos poder vir aqui e passar ele pra nível... Cadê ele? Nível 2, mano! Gasta 5 mil de gold! Vou ter que desembolsar mais uma gema, mas sobrou 3.644! Perdão! E ele vai ficar com mais 60 pontos de vida! Vai continuar morrendo pra bola de fogo, o que é triste! E vai ficar com 220 de dano! Beleza! Beleza! Mago Elétrico nível 2! Boladão pra caramba! Tipo Afeganistão, mano! Eu vou ter que montar um deck aqui bolado, mano! Usando o Mago Elétrico! Eu vou até abrir ele aqui, porque agora eu tenho ele, mano! Agora eu te tenho! Ele cai como um pou! Atordou os inimigos que estiverem por perto! Lança relâmpagos com as duas mãos! Porque ele é um cara muito exibido! Caraca, que bicho exibido, velho! Ele é uma das cartas mais bem desenhadas que eu achei aqui do Clash Royale, galera! Eu achei... O artista que desenhou o Mago Elétrico é muito fera! Porque ele ficou muito, muito bacana mesmo! Bom, eu vou montar aqui um deck rapidamente, rápido! E vou trazer uma batalha pra gente bolada pra caramba! Eu vou até tirar meus óculos! Por que tu vai tirar os óculos, tá vendo? Porque a galera sempre pergunta... Tio Veno, por que tu joga sempre de óculos? Tá sempre de óculos! Aí um garoto também me perguntou no Snapchat... Pra quem não me segue no Snapchat é... Venom Extreme no lugar do O, galera! É um 0! V-E-N-0-M Extreme! Venom Extreme com 0! E eu respondi... Cara, eu jogo sempre de óculos porque eu tenho um olho de cada cor! Sério, Tio Veno? Que cor que é? Eu falei... É um rosa e um amarelo! Beleza! Brincadeiras à parte! Vamos montar aqui um deck bolado, galera! Beleza! Criei aqui um deck... Porque eu acho que pode ser que resulte ou não! Vamos fazer uma batalha pra ver o que é esse deck! Tio Veno? Nós temos duas lendárias! Temos o Tronco e o Mago Elétrico! Tronco, Mosqueteira, Zap, Gigante, Mago Elétrico... Hã? Eu tinha que botar o Executor no meu deck porque eu sou maluco! Eu gosto muito do Executor! Bárbaros de Elite e Mega Servo! Eu fiquei com um pouquinho de receio de colocar o Executor, mano! Poderia colocar uma bola de fogo que ele ia ajudar bastante a gente caso pegasse três Mosqueteiras e coisa assim do gênero! Mas a gente já tem praticamente dois Zap! Porque o Mago Elétrico quando ele cai... Ele dá um Zap em cima do cara, tá ligado? E eu vou fazer isso, velho! Eu vou usar o Mago Elétrico jogando em cima da tropa pra já dar um Zap em cima delas que vai ser, eu acho que, bem interessante! Nosso Zap, ele dá quanto de dano? 220! Nosso Mago Elétrico, quando ele cai, dá 220 também! Isso é interessante! Isso é interessante, velho! Ele dá o mesmo dano que o Zap quando ele cai, mas ele continua dando o Zap! Ele é muito bom, galera! Contra Lançador e contra Spark! Por quê? Porque ele não deixa o Lançador armar a bola pra jogar! Ele sempre reseta o Lançador e também tá sempre resetando o Spark! Essa carta é muito boa, velho! Contra Lançador e Spark! Mas morre facilmente pra uma bola de fogo! Eu vou caçar aqui uma partida pra gente ver como que a gente vai sair disso aí, galera! Beleza! Pegamos aqui o Heads, mano! Do Shahhold! Beleza! Boa sorte, mano! Boa sorte! Porque nós somos malucos! Cara, eu vou começar com o Gigantossauro ali atrás! Porque eu sou doente! Ele colocou o Cavaleiro do mesmo lado do meu Gigante! Tá! Não vejo grande problema nisso aí, não! Mas vamos ver o que a gente faz com isso aí! Eu tô com medo... Ih, caraca! Beleza! Conseguimos segurar o Espírito de Fogo dele que veio pra cima da gente! Isso é excelente! Vamos colocar aqui o Mega Servo em cima desse Cavaleiro? Tá! Tá! Eu não sei se eu tomo esse dano! Vou tomar, não! Sinto muito, Esqueletossauros! Caraca! O cara tá com espelho, mano! Eu poderia ter jogado o Tronco lá nos outros Esqueletinhos, mas eu não sabia que ele tava com espelho! Eu, sinceramente, não sabia! E agora esses Esqueletinhos vão dar um dano na minha torre, mano! Deram um dano na minha torre, malditos Esqueletos! Que eu mal posso ver seus movimentos! Eu ainda não usei o meu... Beleza! Eu ainda não usei meu Mago Elétrico! Eu vou... O cara vai vir de novo com... Ó! Ih, agora ferrou! Agora ferrou! Agora ferrou! Mata eles, mano! Ferrou! Ferrou! Tomamos um dano gigante ali atrás, mano! Tomamos um dano gigante ali atrás! Vou colocar o Mago Elétrico! Peretor doar a torre! Vai jogar esqueletos aí? Vai! Jogou esqueletos! Vamos dar uma limpada nesses Esqueletossauros aqui! Caraca, mano! Que cara chato com esse espelho de esqueleto, velho! Que cara chato com esse espelho de esqueleto! Beleza! Seguramos bem! O que vai... O que eu tô com medo ali, mano! Um receio! Droga! Eu queria que o gigante entrasse na frente da mosqueteira! O que não aconteceu! Beleza! Não dá nada, galera! Não dá nada! Vamos colocar o gigante aqui adiantado! Vamos perder esse gigante! Beleza! Não faz mal! Não faz mal! E Mago Elétrico em cima pra dar um zap já! Nós somos malucos! Nós somos malucos! Joga todos os esqueletinhos! Joga os esqueletos! Joga! 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 Isso! Joga de novo! Joga ele de novo! Joga ele de novo! Isso! Maldito, velho! Maldito! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vai congelar tudo! Porque ele é do mal! Ele é desses, cara! Ele é desses! Vou colocar aqui o nosso... Beleza! 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 Bom, estamos indo bem, galera! Estamos indo melhor do que ele! Não vou nem gastar meu zap aqui! Beleza! Excelente! Excelente! A torre é nossa! A torre é nossa, galera! A torre é nossa! A torre é nossa! Relaxem! Relaxem! Relaxem que a torre é nossa! Pode ficar tranquilo como um esquilo! Ó! Vou colocar isso aqui já aqui! Vou dar um pre-fire que se dane! Brrr! Vocês aqui! Beleza! Tá tranquilo, galera! Tá tudo sob controle! Tá tudo sob controle, mano! Gigantossauro aqui na frente já era! É só partir pro abraço! Que cara chato, mano! Que cara chato! Beleza! Não tem como, mano! Já vai levar uma troncada, já vai ficar com pouquinho! Depois eu dou um zap ali em cima e acabou o jogo! Precisou nem do zap! Já foi com uma troncada pra ele ficar esperto! Boladão! Bom jogo, mano! Bom jogo! Fera pra caramba! Vamos pra mais uma partida usando o Mago Elétrico! Gostei do deck! Gostei do deck! Gostei do Mago Elétrico! Caindo em cima, já dando um zap! E continuando jogando seus feitiços ali! Vamos buscar mais uma partida bolada! Beleza! Pegamos aqui o Aitor! Los Burlaus! Burlaus! Los Burlaus! Beleza, Aitor! Cara! Eu vou começar com o Executor! Ou com o Mosqueteira! Ele não vai começar, não? Deixa eu dar boa sorte pra ele! Boa sorte, mano! Ele não vai começar! Deixa eu começar, então, com a minha Mosqueteira! Ele é um cara de poucas conversas! É um cara de poucas conversas! Vamos tentar começar a fazer nosso combo aqui já, galera! Beleza! Ih, caraca! O bicho tem peca, mano! O bicho tem peca, velho! Ih, se ferrou! Se ferrou muito! Se ferrou muito, mano! Se ferrou muito! Vamos eliminar essa peca! Ele lançou o Goblin com o Dardo! Mas o nosso Executor deu conta de levar o Goblin com o Dardo dele! Cara! Isso foi muito bacana! Isso foi muito bacana! Isso foi muito bom pra gente! Executor! Tá, beleza! 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 Mosqueteira aqui! Eita! Gigantosseiro aqui! Bola de fogo realmente é um problema! Vamos jogar aqui! Ai, caraca! Pensei que meu Mago Elétrico ia tomar uma arqueirada, velho! Beleza! Boa, 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 pinguim! Vai, vai, Mago Elétrico! Faz o seu papel! Leva essa torre! Leva! Leva! Boa, pinguim! Anão! E ainda levamos o Goblin de Dardo, mano! Olha ele dando, dando, dando! Eu tô vendo aqui pra frente, porque o que aparece aqui no meu, tá aparecendo no monitor também! Aí quando eu não preciso mexer, eu fico ali de boa! Beleza, galera! Vamos lançar! Já vamos começar o ataque pro outro lado! Ele já botou a P.E.K.A. dele! Pepecão bolado! Beleza! Eu vou colocar... Você aqui! E você aqui, mano! Vai! Vai, faz a parte de vocês, mano! Faz a parte de vocês! Isso! Beleza! Beleza! Tudo sob controle! Vamos puxar o Pepecão aqui pro meio! Pra ela tomar um danozinho! E vamos tacar o Mago Elétrico em cima... Desse carinha aqui, pra ele ficar esperto! Pra ficar esperto! Pra ficar esperto! Pra ficar esperto! Pagode na Cobra e no maior... Pra ficar legal, que é na verdade, né? Não vai dar pra ele, velho! Ele tem 20 segundos pra derrubar a minha torre! Não vai dar pra ele! Não vai dar pra ele! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Tá! Pega aqui! Pega aqui! Vai! Taca a bola de fogo aqui na frente! Já era, cupad! Já era, mano! Já era! E o Goblin com Dard dele... Morre pra um zap, galera! Uh! 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 Partida terminada! Fomos bem pra caramba! Gostei bastante desse deck com o Mago Elétrico! Funcionou demais, mano! Funcionou... Funcionou bruto! Funcionou hard, mano! Bacana! Bacana! Gostei! Tô muito feliz de ter completado... Todas as cartas aqui do Clash Royale! Gastamos um pouquinho de gema! Porque a gente é maluco! Uh! Mas funcionou bem! Vou voltar... Deixa eu colocar aqui meu iPad... Vou voltar a colocar aqui meu óculos... E lembrando, pedindo a vocês... Se você não deu seu like ainda no início do vídeo... Dá seu like agora que é muito importante! Ajuda demais aqui o canal, cara! E deixa sempre um youtuber feliz! Todo youtuber pede pra vocês dar like... É porque ajuda muito, velho! Ajuda muito na divulgação dos vídeos! Beleza, galera! Então esse nosso vídeo vai ficar por aqui! Muito obrigado, velho! Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram! Um super abraço a todos! Fiquem bem!